Música Alguma vez você já sentiu a pressão de que não estava fazendo o suficiente? Eu estou preso a isso. Estou preso a culpa. Essa é a minha responsabilidade. Eu sei que é o certo a se fazer, mas a pressão também é grande. Eu fracasso. Eu erro. E o meu maior inimigo sou eu. Eu não quero atirar em você. Pelo amor de Deus, se afasta! Se afasta! Eu me sinto num panóptico. Aquele conceito de prisão, onde o prisioneiro não sabe quando está sendo vigiado. E meu grande poder está sempre me observando, para que eu cumpra com minha grande responsabilidade. E o meu verdadeiro senhoritas, o que eu conheço hoje? Éách? Eu revelo hoje.